Sonha em reencontrar os irmãos. Mais de 60 anos nós estamos falando. E ele falou assim pra mim, Lorena, eu sei que é muito difícil, mas não é impossível. Não é isso? Ele saiu quando tinha 20 anos de casa, nunca mais conseguiu reencontrá-los. E esse é o grande desejo do senhor? É, esse é o grande desejo meu. Vai fazer o que? Se tiver oportunidade, se alguém ver esse rosto do senhor e falar é meu irmão, e tiver assim, de frente, vai dar um abraço apertado. Vou, vou assim. Vai ser bom demais? Vai ser bom demais, né? E é o que a gente mais deseja, todo mundo com muita esperança. Tinha perdido as esperanças, porque a gente caçou bastante, falaram que ela tinha morrido, então nós paremos de caçar. Mais uma reportagem. Essa pessoa aqui, produção, superprodução de Sofia. Hoje está demais, hein? É, não tá? Hoje está. Depois de 60 anos, gente. Vou mostrar aqui. Olha isso. Cinco irmãos daqui. Foram muitos anos já que eu saí de cá, eu não conheço mais eles. Nós achamos os seus irmãos. Achou? Olha que beleza. Os cinco. Não é possível. É meu, né? É isso, sabe? Você fala nunca mais. Agora eu fiquei com ele para não achar ele. E... Vixe. Vixe. A ceja na bela. Vai levar. Você tá muito. Quando você vê a pele agora, tá sendo muito bom. Tá sendo. Tá sendo que a gente quer não. Onde é a loucinha? Onde é a loucinha? Onde é a loucinha? Vamos lá. Vai. Deu se pega. Deu se pega. Agora ele se muda, porque nós estamos lá na casa dele sempre. Ela dá risada igual a minha mãe também. Porque a mãe dela também, por isso que ela... o que é a mãe dela? E aí É isso aí E aí Obrigado.